Item 5, processo 48.500, 38.52, 2013 e 77. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à plantação de reforços e instalações de transmissão, sob responsabilidade da Extremos, transmissora do Nordeste S.A. Diretor e relator, doutor José Juroso. Bom, senhor diretor, esse processo normalmente não tararíamos para ser deliberado de forma tradicional, mas em função de que é na subestação João Câmara 3, é uma subestação que já está atrasada, é uma subestação que nós temos o problema de acesso de 28 geradores. E esse aqui é um pedido de autorização de mais reforços, que vai duplicar o tamanho dela. Então, eu achei por bem trazer mais para conhecimento de todos, tá? Por meio da nota técnica nº 250, de 11 de 2013, a SRT apresentou seu posicionamento técnico, recomendando que a ETN seja autorizada a instalar reforços na subestação João Câmara 3. Tais reforços que envolvem as instalações classificadas como instalações de transmissão de interesse exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada, ou seja, ICG. E rede básica estão apresentadas nas tabelas 1 e 2, com os respectivos valores de RAP. Então, foi dividido em duas, uma que é só para ICG, né, que está aí a tabela, vocês podem observar que é um reforço de investimento na ordem de R$ 56 milhões, uma RAP de R$ 8,9 milhões, isso para ICG, e mais um reforço associado à rede básica de mais R$ 36 milhões, ou seja, nós temos aí R$ 90 milhões, mais ou menos, de investimento. O procedimento e metodologias adotadas na instrução do processo atende ao que dispõe o submódulo 9.7 do PROET, aprovado pela resolução da ANEL. Conforme o contrato de concessão nº 8, de 2011, a RAP a ser paga, a transmissora não contempla os montantes necessários à cobertura de despesas com PIS, PASEP e CONFINS. Em atendimento aos dispôs do inciso 3º do art. 4º da portaria MME 274-2013, o adicional de RAP é estabelecido considerando o impacto do RAD, instituído pela Lei nº 11.488-2007. A minuta de resolução autorizativa foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. Esse processo foi distribuído à minha em 18 de novembro, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de autorização para a RAP decorrente de reforço em instalação de transmissão. O fundamento legal está no art. 8º da Lei nº 9.648, nos art. 6º e 7º do Decreto nº 2.655, de 1998, nas resoluções normativas da ANEL nº 67, 68 e 491. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A comprovada necessidade de instalação de equipamentos citados no relatório e da estrita observância dos dispositivos legais e regulamentares no cálculo da RAP motivam o acolhimento da recomendação constante da nota técnica 250 da SRT. Todavia, merece destaque a parte dos reforços motivada por agentes de geração que, em suas solicitações de acesso, manifestaram interesse em acessar o sistema de transmissão por intermédio de ICG, ou seja, conectar-se à subestação João Câmara III na tensão de 138 e, assim, transferir a extremosa responsabilidade pela transformação para o nível de tensão de 500 KV. A subestação João Câmara III se encontra em construção e tem sua exploração disciplinada no contrato 08. Foi concebida inicialmente para atender de forma, na forma de ICG, 28 centrais geradoras eóricas que tiveram sua energia negociada em leilões LFA de 2010. Em outras palavras, a opção dessas 28 centrais geradoras eóricas de acessar o sistema de transmissão por intermédio da ICG demandou ampliação da rede básica até a subestação João Câmara III. De modo que, após a concepção dessa subestação, ficou disponível para qualquer interessado acessar diretamente a rede básica por meio dessa subestação. Essas 28 centrais geradoras eóricas se conectam à subestação João Câmara III em 138, o que exigiu por parte da extremosa a implantação de 7 autotransformadores monofásicos de 150, ou seja, 2 bancos e 1 reserva. Ou seja, o arranjo original previa uma capacidade de transformação de 900 MVA. Com os reforços apreciados nesse processo, a capacidade de transformação da subestação poderá dobrar, pois poderão ser instalados mais 2 bancos de 150, é anexado ou serão chamados 3º e 4º bancos monofásicos. Para que uma transmissora seja autorizada a promover reforços decorrentes de novos acessos à rede básica por meio de conexão à ICG, é necessário, conforme regramento constante na Resolução 320 de 2008, que sejam conhecidos os novos acessantes, dados que os custos associados a esse reforço são marcados pelo solicitante do acesso, através do CCT. Por essa razão, a SRT solicitou ao MME que fosse apresentada a lista dos empreendimentos de geração que motivaram a duplicação da ICG João Câmara III. Em resposta, o MME informou que a necessidade de duplicar a capacidade de transformação de ICG decorre de manifestação de interesse de 4 empresas, que expõe por também 28 centrais geradoras. Conforme essa tabela abaixo estão aí distribuídas e a quantidade de usinas que cada uma detém. É importante colocar que nenhuma delas ainda tem autórgula. Em que, pese a possibilidade de todas as empresas tendem a acessar a rede básica por meio de conexão direta em 500KV, na SE João Câmara III, nos termos da Resolução 67, a manifestação apresentada revela a opção pela ICG. Contudo, deve ser ressaltado que essa opção envolve os seguintes aspectos. A implantação dos equipamentos ficará condicionada à celebração de CCT, que, por sua vez, dependerá da emissão de parecer de acesso pelo INS. A celebração de um único CCT, que envolve uma só usina, permitirá que a ETN implante ao menos um dos bancos de transformador manofásico, independente do porto da usina cujo o CCT foi assinado. Os agentes de geração que firmarem o CCT serão responsáveis pelos encargos de conexões associadas aos reforços nessa ICG. Os agentes de geração submeter-se aos prazos de implantação estabelecida na Resolução Autorizativa o eventual atraso na implantação das instalações autoriza não dar direito ao gerador de recebimento de receita de vinda da comercialização de energia. Conhecida a regra do jogo, e em especial as repercussões decorrentes da opção pela ICG, as instalações de transmissão devem ser objeto de autorização. Porém, visto que os CCT ainda não foram celebrados, em razão da ausência de outorga de geração para esse empreendimento, que integra o estudo do MMA e EPE, é necessário condicionar o início de execução da duplicação da ICG João Câmara 3 a aceleração de pelo menos um contrato de conexão. Por condicionar a implantação dos reforços associados à ICG, a celebração do CCT mostra adequada acolher a proposta da SRT de estabelecer a data de limite de 31 de março de 2014 para que o primeiro contrato de conexão seja devidamente assinado, pois um período extenso entre a autorização e o início da execução causaria prejuízo de valores calculados. Diante do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa conforme minuto anexo para autorizar a extremos transmissora do Nordeste a realizar reforços na subestação João Câmara 3 estabelecido o correspondente valor das parcelas de RAP, sendo que a parte dos reforços associados à opção de centrais geradoras de acesso ao sistema de transmissão por intermédio de instalações de transmissão de interesse exclusivo, ou seja, a ICG, deverá ter a sua implantação condicionada à celebração até 31 de março de 2014 da assinatura do CCT, de pelo menos uma unidade. É o voto. Em discussão, em votação. Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela autorização à extremos transmissora do Nordeste GCA realizar reforços na subestação João Câmara 3 estabelecendo o correspondente valor da RAP, sendo que a parte dos reforços associados à opção de centrais geradoras de acesso ao sistema de transmissão por intermédio de instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais geradoras para conexão compartilhada, o nome cumprido, ICG, deverá ter a sua implantação condicionada à celebração até 31 de março de 2014, de contrato de conexão às instalações de transmissão CCT. Obrigado. Obrigado. Obrigado.